Salve, salve galera, eu sou o Bel, estou aqui na queda da Alívio, em Boituba, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo. Hoje, domingão, dia tá maneiro e a minha próxima vítima. Essa doida aqui, ó, que é arco, é que você tá no time left. Beleza? Beleza. Conta pra mim de quem foi essa ideia de maluca, olha. Dessa vez eu tenho saudade de paraquedos. Vinícius fez aniversário ontem, ganhou o solto do Vitor e eu vi na cola. E aí, tem que dizer só o cu que não vai ouvir. O Vitor não vai. Aumenta o frio, dá pra contar a história. É, né? Tá vendo? Olha a cabeça, tá? Tem que fazer onde ele tava ali. E aí, tem que fazer onde ele tava ali. E aí, tem que fazer onde ele tava ali. E aí, tem que fazer onde ele tava ali. A melhor sensação da minha vida, muito bom! A melhor sensação da minha vida, muito bom! A melhor sensação da minha vida, muito bom! Prazer em soltar contigo, seja bem vindo a cada livro e tomara que seja o primeiro de muitos, né? Tomara! Valeu galera! Fica sozinha e dá um alô aí! Tchau moçada! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo! Tchau! 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 Tchau!